Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Porta de Lux, o seu canal de autoconhecimento. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que qualquer conteúdo que sai aqui você seja automaticamente notificado para te ajudar nesse processo do autoconhecimento. Vamos iniciar mais uma leitura, acabamos de passar pela primeira entrada do Portal 1010 e se você não sabe sobre esses portais numerológicos, entra aqui, tem o link de portais, já vai lá, baixa o e-book, que está incrível, tem duas potências ainda, no dia 19, tem a potência no dia 28, então ainda dá para você se equilibrar e equalizar aí nesse portal maravilhoso de inícios. E bora que bora fazer essa leitura dessa semana que eu sou ansiosa e é isso. Vamos lá. Então vamos iniciar essa leitura, meus números 22. Vamos iniciar a leitura com uma reflexão do oráculo cigano. Entendemos aí nos bastidores que trazendo essa reflexão antes da abertura do campo faz com que vocês se questionem um pouco e que compreendam melhor a abertura do campo. Então a gente vai começar por ele, depois a gente vai abrir o campo de vocês aí. E se você não sabe qual é a metodologia que eu utilizo para fazer as leituras aqui do canal, te convido a ir lá na playlist, bem-vindo, para que você entenda também quais são os números mais fortes do seu mapa. e que você saiba também como você pode fazer as leituras aqui do canal semanalmente. Então vamos iniciar? Vamos ver qual mensagem, qual direcionamento vem para vocês, qual reflexão para os números 22. Os mestres construtores. Vieram duas e eu vou aceitar, tá? Me desculpem. Veio a carta. Compartilhe suas alegrias. Não deixe para amanhã para dizer o que vai em seu coração. Na vida não se deve ficar preso a sentimentos que não trazem paz, felicidade. Perdoe. Esqueça as mágoas. Reconcilie-se. Ceda e encontre o caminho da felicidade. Comunique-se. E aí vem o sino também. A reflexão sobre a vida, seus sentimentos, seu comportamento é muito importante. A crítica, a rigidez para com os outros e para consigo são prejudiciais à felicidade. Renove-se, valorize seu potencial e reconheça os valores dos demais. Só assim encontrará a realização e a harmonia. Eita 22. Me deixa aqui nos comentários aonde é a numerologia 22, onde você encontra a numerologia 22 no seu campo ou o número 22 vem falando muito com você e essa leitura te chamou a atenção de alguma forma, tá? Mas aqui a reflexão de início de abertura de campo fala sobre comunicação, comportamentos comunicação comportamental também. Então, assim, como você se comporta na sua vida, nas suas realizações, nos seus projetos. Aqui está falando muito sobre isso. Vamos abrir o campo de vocês. Cinco cartas para o passado. Passar por um. Gente, leia. Então... Seis de copas. Roda da fortuna. Eu mereço tudo. Claro que vocês merecem. Quem falou que não. Nove de ouros. O julgamento. E aí, em pausa. O que eu tenho para falar aqui para vocês, meus deuses? É isso. Vocês são isso mesmo. Eu quero construir não só para mim, para os outros. Eu não quero vencer sozinha. Eu quero que os outros vençam. Eu quero ter meus momentos sós. Então, reconhecimento de olhar e falar olha, eu preciso também... Não só construir para fora, mas eu também preciso construir dentro. Então, momento de reflexão, autoanálise, autocrítica. Olha aqui. Eu venho muito forte na reflexão com o sino. Está se criticando muito, está se julgando muito, está se analisando muito. Mas está se... E aí, vem o julgamento com o ice de paus. Eu falei que eu ia fazer um botão. Acho que eu vou colocar o botão aqui. Que é o botão do foda. E decidiu realmente, de fato, ativar o botãozão aí. E começou a entender que merece muitas coisas, né? E que está... Estou refletindo... O que eu vejo? Estou refletindo sobre o dar e receber. Sobre empatia. Então, quero receber e entregar na mesma quantidade para que eu não entregue mais de mim e tem que eu receba menos. É. Receber menos não, né? Vocês entenderam, né? E isso cravou mesmo na mente de vocês. Cravou, cravou, cravou. E deram início, né? Deram inícios aonde está sendo até mais desbravado o seu senso artístico. Olha que incrível. Cinco cartas para o passado, presente. A torre caiu aqui. Tiraram momentinhos para si. Quatro de paus. A torre. Rainha de paus. Nossa, nossa! A eremita. Energia desse portal... No dia da ativação do portal, a gente estava com a minha agenda eremita. Oito de copa. Que lindo! 22. Que lindo. Que lindo. Aqui, vocês celebrando a vida, tá? Porque se permitiu se reconstruir, se quebrar e se reconstruir. Entendeu os seus valores. Está entendendo, né? Porque a gente está aqui no passado, presente. Então, está em processo de reconstrução. Está em processo de reconhecer os seus valores. Está procurando momentos mais sozinhos, de auto-reflexão. Aqui, mais espiritual. Aqui eu vejo alguns ativando uma espiritualidade, uma conexão dimensional, uma comunicação com os ancestrais. Então, assim, estou querendo falar com espírito, né? Que venha trazer algum tipo de orientação. Mentores espirituais. Mentores galácticos. Não importa qual que seja a sua crença. Alguém está vindo falar com você. Na verdade, vocês estão indo falar com ele. E isso está favorecendo muito a você abandonar padrões, né? Abandonar coisas que não lhe cabem mais, né? Abandonar situações que você até tinha um apreço, mas que não cabe mais na sua realidade. Eu tenho que ficar de olho nesse microfone. Porque eu fiz a leitura do 11. E só... Passar um barulhinho aí agora. Eu prometo que eu vou agilizar essas partes. É que eu tenho... Eu tenho um monte de coisa, né, gente? Eu tenho um monte de coisa. Eu tenho templo, eu escrevo, eu atendo. Eu sou taróloga, sou oraculista. É muita coisa. Mãe. Mãe. Que esposa, mulher, é muita coisa. Que transformação, né? Que transformação vocês estão... Vamos para o presente, presente? Hum... Hum... Estamos entendendo. Agora faz sentido. A força... Caraca, que força. Nossa, arrependerinha. A força... O louco. Dois de espadas. Ih, tem na área central dois de espadas? Caraca, o imperador e os amantes. Quatro arcanos separando um, dois de espadas. Por que vocês duvidam tanto da capacidade de vocês? Por que vocês... Cara, tem uma dúvida aqui. Que está no meio de sucesso garantido, de força, de domínio, de sabedoria. De pessoas, de lugares, de pessoas, de lugares, de experiências. Você só precisa dar de louco, dar de doido, dar esse salto mesmo no abismo. Salto de confiança, que pediu, ó. Né? Pediu. Essa renovação pediu, está pedindo. Mas essa dúvida aqui... É como se vocês soubessem o que vocês têm que fazer e vocês não fazem. Tá vendo? Tem que fazer além da força. Não adianta ter tudo, ficar guardando tudo na cabeça. Vá atrás de pessoas, de deuses, que possam te ajudar a colocar isso aí pra fora. Que ajude você a dar esse salto aí. Vai atrás de deuses. Vai atrás. Vai atrás de sua tribo, né? Então, assim, às vezes a sua família é seus amigos. Vamos pra parte que mais importa. Vamos pro nosso presente e futuro. Não esquece de deixar o seu like. O seu comentário. O seu interesse é extremamente importante pra nós. Pra que nós soubesos, subidos. Pra que sabemos o que a gente tá fazendo aqui nesse rolê com vocês. Vamos lá. Cinco cartinhas pro presente e futuro. Ótimo. Ótimo. É isso. Cavaleiro de Paus. O Enforcado. Pagem de Ouros. Nove de Paus. E o Sol. Vai prosperar sim. Claro que vai. Tá pra chegar já. Tá, 22? Tá pra chegar. Tá pra chegar. Não vai ser fácil. Você vai ter que vencer muitas batalhas internas. Sua. Com você mesmo. Tá, meus Deus? Você vai ter que... Você está sendo convocado pelo universo a começar a olhar as situações com uma nova perspectiva. De uma nova realidade. De uma atualização. Tá? Tá pedindo pra que você pegue. Você já sabe o que você tem que fazer? Já? Por onde eu começo? Joga na sorte. Joga na sorte. Faça além. Além da força. Além do sono. Além da canseira. Faça além. E vai chegar. E aqui eu vejo vocês assim. Querendo fazer isso mesmo. Entendeu? Querendo fazer isso mesmo. Vou custar. Vou vencer. Eu vou vencer. Você vai vencer sim. Você vai vencer sim. 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 Vou olhar mesmo o meu plano. Vamos pro futuro futuro? Então. Sete de espada. Sete de espada. Com. Sete de paus. Com rainha de ouro. Cavaleiro de copas. E três de copas. Obrigada. Olha, deuses. É assim. Vocês não podem mentir pra vocês mesmos. Se vocês estão com essa dúvida aí sendo causada por conta de outras pessoas. Pensando em outras pessoas. Se isole. Aprenda a trabalhar ou relacionar-se. Se você espera mais do outro. Tem que entender que o outro também tem suas qualidades e seus defeitos. Mas assim, não engane você mesmo. Não engane. Porque isso vai voltar pra você. É como se algo estivesse sendo trabalhado aqui. São coisas que vêm lá de trás. Que se repetem. Se repetiram por diversas vezes. É o mesmo tipo de padrão. Então tá na hora de se orientar. Entendeu? 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 Aqui muito necessário momentos de solitude. Você está sentindo. Tá no seu passado presente. Então está pedindo momentos de sozinha, introspecção. Se você está dentro de um relacionamento. Olha pra parceira, parceira. Fala assim. Olha. Meu Deus. Minha deusa. Eu preciso de um momentinho a sós. Eu preciso tirar, sei lá. E fazer um retiro. Uma viagem. Alguma descoberta sozinha. Pra se colocar no lugar. Por quê? Tem uma mistura aqui de sentimento com apego. Tem algumas coisas assim muito fortes no campo de vocês. E vocês tendo grandes coisas para conquistar. Sabe? Grandes coisas. Não que a sua parceira ou seu parceiro esteja te atrapalhando. Porque ninguém tem esse poder. É você que coloca o outro nesse lugar. Tá me entendendo? Então algumas coisas aqui de... Eu vejo o Razo. Razo. Cavaleiro de Copas. Comprei de Copas. Rainha de Ouro. É só pra ter alguém do lado pra... Sentir seguro. Né? Então tem que se aprofundar mais. Mas também não quero... Tem muita dúvida. Muita dúvida. Muita dúvida. Né? A área central aqui é o Dois de Espadas. Então enquanto você não sanar essas dúvidas. Que são refletas de coisas lá atrás. Pode ser de outras vidas. Pode ser infância. Você tem que começar a procurar respostas pra você. Por que que as coisas se repetem pra você? Por que que os mesmos padrões ficam se repetindo pra você? Por que você está se sentindo com a necessidade de abandonar tantas coisas? Tantos lugares? Tantos projetos? Né? Por que que você está com essa necessidade de alguma coisa negativa? Nova. Por que que você está com essa necessidade de renovação? Por que está nítido aqui o que você quer? Essa renovação na sua vida. Só que você tem que consertar aqui dentro. As mentiras que você conta pra você mesmo. Vai tirar um tempo pra você. E se você tirou um tempo pra você. Depois você vem aqui e me deixa aqui nos comentários. Ou na leitura da semana que vem. Não importa. Venha me trazer a informação do... Do que? De quais as sensações? De quais as sensações e experiências foram vendidas? Venha me trazer alguma informação. Venha. Venha me trazer. Combinado? E nos vemos na próxima leitura. Um beijão. Vocês escutaram a minha filhota? Já está aqui querendo entrar. Obrigado. Obrigada.